Meio bala. Derrudei, mano. Derrudei, cara. Já vi. Opa, e aí, pessoal? Tô de volta. Queria agradecer a todos vocês que me ajudaram a bater mil inscritos, cara. Cara, eu tô muito, muito, muito orgulhoso de cada vídeo que eu soltei, de cada like que vocês deram, de cada comentário, mano. Eu tô muito feliz, então, de coração, pessoal. Obrigado por tudo, tá bom? Só gratidão a cada um de vocês, tropa. Tamo junto sempre, irmão. E assim, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui dicas de como você fazer pra você ser o melhor suporte, fechou? Seja em campeonato, seja em ranqueada, seja no que você quiser, você vai ser o melhor fazendo o que eu vou falar aqui, fechou? Passo a passo, serão três vídeos. Esse é o primeiro vídeo mostrando como treinar. O segundo vídeo eu vou trazer pra vocês como agir em campeonato. E o terceiro eu vou mostrar tudo na prática, cara. Tudo ali pra você ver como funciona um campeonato sendo um suporte. Eu vou trazer a minha visão. Então, vai ser, digamos, pra quem tá ligado, o futebol, mano, rumo ao estrelato, tá ligado? Vou trazer aqui a minha visão de um suporte. Então é isso, fechou, pessoal? Bora pro vídeo, mano. Fiquem com Deus. E é nóis, mano, fechou? Bora lá. Bora lá, pessoal. Primeira coisa, bora entrar aqui na ilha de treinamento, fechou? Vou mostrar aqui como que vocês vão fazer o melhor treinamento para suporte da atualidade, tá bom? Primeiramente, vou buscar aqui uma AWM. Vou usar uma AWM e uma BART, fechou? Vou pegar também, pessoal, a Mini Use, tá bom? Vou pegar também uma mochila e uma panela que eu tô acabando de pegar aqui, beleza? Aí assim, pessoal, enquanto eu pego tudo aqui, vou explicar pra vocês qual é o treino. Pessoal, o treino não vai se atirar no boneco do lobby, tá bom? Não vai se atirar nas placas lá atrás. O treino vai ser ativar o modo treinamento. Vai ser derrubar o máximo de objetos que você puder. No caso de personagens que você puder, aqui na frente eu tô mostrando pra vocês. E obter a melhor pontuação possível. Tudo isso em um tempo curto, cada vez acertando mais rápido. Aqui vocês estão vendo o placar, tá? Que vai mostrar a sua evolução, então, muito bom também. E nessa zona azul, você vai iniciar o seu treinamento, tá bom? Sempre de duas ALP. Não importa qual seja, eu tô de AWM e BART, mas você pode pegar duas de cada. Duas BART, duas AWM ou qualquer outra, fechou? Então, bora lá. Já comecei aqui. Vou começar no modo Novato, beleza? Eu já começo no avançado, mas pra mostrar pra vocês, eu vou no Novato. Agora começou, você vai pegar o quê? Sempre dando capa. Acertou na cabeça, passa pra outra. Acertou, passa pra outra, tá bom? No modo Novato, você vê que os personagens são um pouco lentos. Eles não somem rápidos. Você vai ver que eu vou testar em todos, tá bom? O Novato, o Médio e o Avançado. Você vai ver, pessoal. Vocês vão ver que vai acelerar muito. Então, eu recomendo, se você é iniciante como suporte, comece no modo Novato, beleza? Onde eu mostrei aqui, onde eu estou mostrando. Se você já é um suporte mediano, se você se acha mediano, bota no mediano. Se você acha que esse é um suporte bom, cara, vai no Avançado. Avançado, vocês vão ver que é bem diferenciado, tá bom? Estou quase completando aqui. Lá em cima, veja que ainda tem 5 disponível. 4 agora. Mais um capa, 3, tá bom? Minha pontuação está em 18, ó. Mais uma. Errei essa bala. Ainda deu tempo pra acertar. 19 pontuação. Mais uma, 20. Então, eu bati o recorde. No total, o máximo que você pode fazer é 20, fechou? Aí, assim, como eu falei pra vocês, esse é o modo Novato. Você vê ali na pontuação e também dá pra ver a pontuação de outro jogador. O menor 3, 7, fez 19. No modo Novato também, entendeu? Então, você também pode chamar um amigo e meio que competir com ele, entendeu? Pra ver quem faz mais o recorde. Seja qual for o modo que você escolher. Vamos agora no modo intermediário, beleza? Vou mostrar pra vocês qual a dificuldade que esse aqui já mostra. Nesse modo, você vê que, assim, os bonecos já estão um pouco mais rápidos, tá bom, pessoal? Ele não está tão rápido quanto vai estar no próximo que eu vou mostrar. Mas ele já está um pouco mais rápido. Se eu errar uma bala aqui, eu não vou conseguir dar outra bala porque ele vai sumir. Você vai ver que eu já estou derrubando 12. 12 não, 9 no caso. Derrubei mais um 10. Então, vocês vão ver que, tipo assim, ele está ficando um pouco mais rápido. E a dedica que eu dou pra vocês, pessoal, é sempre atirar assim, igual eu estou fazendo. Ó, errei a bala, não deu tempo acertar o outro, beleza? Então, ele já vai ficando mais difícil do que o anterior do modo novato. E no avançado que a gente vai depois daqui, vocês vão ver que realmente é um nível mais extremo. Eu errei de novo, tá bom? Então, assim, pessoal, resumidamente, o intuito desse treino é melhorar a sua precisão e sua velocidade de disparo, tá bom? Veja aqui, eu errei mais um e no total fiz 17. Então, assim, já decaí do anterior. No modo fácil, fiz 20, bati o recorde. No modo normal, fiz 17. Então, bora agora pro modo mais avançado. Aí, assim, pessoal, nesse modo, vocês vão ver que realmente aqui a dificuldade dele é bem, bem maior, tá bom? Bora lá. Primeiro objeto lá, acertei nele. Já vou no próximo. E veja que não deu tempo nem eu mirar. Já sumiu, acertei mais um. Acertei outro. Ó, errei a bala, não dá tempo pra acertar, jogar outro. Então, você tem que ser preciso, cara. Tem que ser cirúrgico e tem que ser rápido. Depois eu já errei de novo, porque eu fui lento na hora de mirar. Então, esse modo aqui, pessoal, ele é o melhor treinamento, cara. Sem dúvidas, dá atualidade pra você treinar, pra ser um suporte, cara. Tem muita gente que treina subindo capa com arma de AR. Também você pode fazer isso, tá bom? Recomendo muito. Mas pra você que é suporte, cara, esse é o melhor treinamento do mundo atual, tá bom? É o que eu recomendo pra você. Há outros treinamentos que eu vou passar pra você. Mas esse, sem dúvida, é o melhor, tá bom? Fiz 15 pontos, como vocês podem ver aí. E assim, pessoal, e o último teste aqui na ilha, nesse local, eu sugiro vocês fazerem isso que eu tô fazendo. No caso, é atirar nas placas, tá? Com velocidade e de preferência com precisão, pra vocês acertarem um ponto vermelho. E aqui já entra uma parte do treino que eu curto muito e que eu acho muito importante, que é a precisão quando o inimigo tá em movimento, entendeu? Sempre focando em dar capa, tá bom? Sempre no ponto vermelho. Depois que terminar seu treino, pessoal, que vocês virem que vocês estão bons aqui, aí você vai pra ilha de treinamento, tá bom? Que é o próximo passo. Você joga na ilha, pega ali uma ilhazinha, pega as duas alpas que você tava treinando aqui, tenta dar capa nos inimigos em movimento, tá bom? Tenta ter uma precisão muito alta e também busca sempre matar mais, tá bom? Na ilha de treinamento. Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, beleza? Na ilha de treinamento aqui rapidinho, depois pra uma partida de mapa aberto, fechou? Bora lá. Aí assim, como eu falei aqui, vocês buscam sempre dar capa no inimigo, ó. Você vê que tem um cara aqui parado, dei capa. Então, vamos atrás de outro. E você vai. Pegou um cara embaixo, errei a bala. É sempre melhorando. É sempre treinando pra que você seja cada vez mais rápido e preciso, tá bom? Com a alfa. Ó um cara lá, errei a bala. Ó, na cabeça, capa nele, tá bom? Sempre melhorando a precisão, cara. Sempre buscando ter uma precisão perfeita, beleza? Esse é o treino. 129 no cara. Robar aqui, ó. Peguei o outro de longe sempre. Mano, vem aqui na ilha e faz isso aqui, mano. Durante uma hora, pessoal. Matei o cara aqui no rush. Eu recomendo vocês ficarem uma hora ou 30 minutos no treino que eu indiquei anterior e mais uma hora ou 30 minutos aqui, tá bom? Decapando o cara ali também, ó. Então, faz isso, beleza? Porque eu tenho certeza que você vai, pô, evoluir muito. E assim, pessoal. Eu vou deixar agora aqui, ó. Veja que eu tomei bala costa. Gelo rápido. Cara, pra ser suporte tem que ter um gelo rápido, pessoal. Então, treina o gelo também. Cara, o melhor modo pra você treinar suporte, acabei morrendo aqui, é na ilha, tá bom? O treino que eu falei de precisão, de velocidade, de rapidez também na hora de puxar arma. Todo treino que eu passei anteriormente aqui. E esse treino aqui também, na prática aqui, tá bom? É o melhor treino. Porque aqui você morre, você volta rápido e aqui você tem alpe sempre. Beleza? Na ranqueada nem sempre você tem. Mas também quando tiver um tempinho, aquele velho solo vs 4 que eu sempre indico, fechou? Bora agora pra aqui, pra algumas clipadas, tá bom? Vou deixar algumas clipadas aí pra vocês, pessoal. Pra vocês verem na prática, beleza? Todo o meu treino, todo o meu esforço que eu faço. E vou mostrar todo o resultado deles aí lá nos campeonatos, fechou? Então é isso, pessoal. Tamo junto, mano. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Fica até o final. Vê as clipadinhas que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Umas clipadinhas bem legais, muito capa, tá bom? E também vocês vão perceber todo o treino que eu passei aqui pra vocês. Na prática, nos vídeos que eu vou mostrar agora, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com o vídeo, mano. E tamo junto, fechou? Até a próxima, pessoal. E aí, tira aqui de cima, fica de cima. Ah, fechou, vou quebrar já. E aí, tira aqui. Marcado. Vem, eu vou abrir meu pé. 123 no marcado. 120 no outro. Vem, 30, 30, 30. Aguentou. Vem, eu vou de baixo. Vem, eu vou de baixo. Vem, eu vou de baixo. Não fala magênio, né? Tá vindo, vindo, vindo. Vem, eu vou de baixo. Cargou os barril, tá? Lá do... Marcado a doce. Não marcou. Já ela não tem xixi. Vem, eu vou de baixo. E amarelo, é só o outro. Não, não é. Amarelo. Tá ligado. 35 no outro. 25. 25 no outro. No caminhão. Tá ligado. Tá ligado. Vou jogar o Draco, agora, pra levantar e ficar meio pequeno. Na última da casa não recorte! Não, viu? Derrubei um na direita. É três caras, mas é quatro mesmo. Na casa a ele da direita que é você quer, ele está sem direito, sem na direita. Derrubei um na direita e na casa a ele... Derrubei o outro. Derrubei o outro, derrubei dois na casa a ele da direita. A pedra? A pedra do 255 Não vai nascer final Não vai! Vamos pegar essa camiseta Derrubou a pedra Derrubou o caminho Derrubou o caminho Descobre Derrubou o caminho 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 Descobre o caminho Derrubou o caminho Solta na casa Derrubou o caminho Não, você está aceita? Você não sabe como se estanca né? So much, but I lie from a forest